Eunice gravou um vídeo na semana passada dentro de um posto de saúde em Goiânia, pedindo uma UTI para ela. A vaga não saiu. Eunice morreu no domingo, às 5 da manhã. Tinha 52 anos e três filhos. Minha mãe era para estar aí, viva, conosco. Minha irmã foi assassinada, assassinada pela tal regulação de vaga. Regulação é o departamento do SUS que encaixa os pacientes nas vagas de UTI, num sistema público e conveniado. 96 pacientes esperam uma vaga em unidades de terapia intensiva em Goiânia. 35 são recém-nascidos ou crianças. E a Polícia Civil abriu inquéritos para apurar os casos de duas pessoas que morreram esperando um leito de UTI. O pai do Alessandro tem 74 anos e já teve dois infartos, desde que foi internado neste centro de saúde, que não tem UTI. Nem assim a vaga apareceu. E a velha história, que se tiver um novo e um velho, o novo vai para a UTI. O velho não é prioridade. Porque você, hoje, precisar da saúde pública é pedir para morrer.